Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões? E este episódio vai compor uma série de 10 episódios que faz parte do Festival da Primavera 2024 da Frente CPFL Intercâmbio Brasil-China, do Instituto CPFL, que promove cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira. O evento tem apoio da State Grid e patrocínio da CPFL Energia e a realização primorosa, como sempre, é da Shaolin Shan Cultural e Cultura SP. Muito obrigado por esse apoio e vamos lá assistir o episódio. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tigres e Dragões diretamente da China. E aí? Agora ficou difícil esse microfone aí, hein? Bom, a gente está aqui no Templo Shaolin, Templo Shaolin, Shaolin Si. Então, preparem-se que a gente vai fazer um vídeo bacana para vocês, tá? Mostrando algumas coisas especiais e tem alguém me ligando aqui. Nossos amigos chineses que já estão lá nos aguardando na entrada do Templo Shaolin. Oi, Ni Hao! É isso? Vamos nessa, então? Vamos embora! Vamos! Só lembrando para vocês que a gente está dentro de um parque, na verdade, é um parque que o tema é o Templo Shaolin. E aqui a gente tem, dentro desse parque, evidentemente, vocês viram nas imagens iniciais, tem muita loja, muito comércio, o que é absolutamente normal. A gente estava conversando aqui, o Romulo e eu, oi, Ni Hao! Hello, hello, hello! É absolutamente normal ter esse tipo de comércio. Quando você vai para a Europa, até mesmo no Brasil, Templo Zulai tem loja, catedrais, quando você vai visitar. Então, é absolutamente normal. A gente está falando isso porque muita gente critica esse tipo de comércio aqui no Templo, mas é um jeito também de arrecadar recursos e manter o espaço. Romulo, olha só que imagem linda essa aqui. Ó! Bom, a gente está caminhando agora para o Templo Principal. Ei, Ni Hao! Aquele templo, sabe aquele templo que os filmes clássicos de Kung Fu da Shaw Brothers sempre mostraram para a gente? Então, vocês vão ver. Ok! Ok, lá! Ok! Mexe! Ok! Mexe! 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 E, como sempre, os famosos aqui, o Tigo e os Dragões é famoso na China. Esse rapaz tirou foto com a gente porque ele me reconheceu de vários episódios que ele assiste. Mentira, mentira. É porque ele achou a gente bonito. Não é isso, Romulo? Olha ali, Romulo. Mostra essa imagem. É isso aqui, ó. É sobre isso, gente. Olha só essa imagem. Amantes de filmes de Kung Fu, incluindo o Romulo. Quantas vezes você já viu essa imagem, Romulo? Hein? Me dá o microfone. E o Romulo quer o microfone. Peraí, peraí que eu vou tirar. Toma o microfone. Não, é muito... Eu não sei nem o que descrever o que é estar aqui depois de tantos filmes, tantos pensamentos sobre... tantas leituras sobre esse lugar. É muito incrível. Cadê o Gil? Eu tô aqui no meu momento de foto. Eu tô no meu momento de foto. Aqui é assim. Cada... Cada pausa é um flash. Ok? O Romulo já fez seu depoimento? Então, é incrível, assim... A gente tem muitas controvérsias, muitas histórias sobre o Templo de Shaolin. Muita gente que não reconhece, que faz crítica, mas tanto eu quanto o Romulo e todos nós aqui do canal, o Márcio também, somos muito admiradores do trabalho e do legado dos monges aqui do Templo de Shaolin, tanto pro Kung Fu, quanto pro Budismo. Então, pra gente, tá sendo uma honra estar aqui e podendo mostrar um pouco pra vocês. E aqui estão nossos amigos, ó. My... My... My Chinese teacher... Hã? E... Lao Tsi... Lao Tsi Panyol. Oi, Nihão? Hello? Uh, sorry, sorry. Aqui, assim, a gente fala inglês, fala chinês, fala português. E vamos subir, hein? Vamos nessa, Romulo? Eu tô me sentindo Goulart de Andrade. O Romulo quer falar, peraí. Não, é bom lembrar que aqui é o local de fundação do Zen Budismo, né? O Chan Budismo Chan e é considerado o local de fundação do Kung Fu, mas a gente sabe que talvez mais... tenha mais sistematizado o Kung Fu do que é criado mesmo, né? Muito bem. O ingresso... Oh, tu é puti, tu é puti. Esqueci de colocar o ingresso, também uma bronca aqui. Sim, tá. E é importante, isso que o Romulo mencionou, é importante também falar, a gente tem também, é uma outra parte da história... Eu me perdi na câmera. É uma outra parte da história... É outra parte da história que tem controvérsias, né? Porque a gente sabe que Bodhidharma, Tamo, como a gente conhece, vem da Índia e pelos relatos históricos, cabe a ele trazer... Cabe a ele trazer da Índia... Tá brincando com elas, elas falavam português, mas é evidente que não. Então tem essa história do Bodhidharma que trouxe o Budismo aqui para a China e aí introduz nessa perspectiva que o Romulo comentou. E aí é que a gente já começa, o Romulo, isso aqui é impressionante, essas árvores aqui, deixa eu ver se está na plaquinha aqui. Ginkgo Biloba, Ginkgo Biloba, ó, isso aqui, 600 anos, ó, 600 anos. E aqui, 800 anos. E dizem os botânicos que um jeito de você reconhecer os anos de uma árvore é pela casca, né? Por essa formação da casca. Eu não sou botânico, tá? Nem biólogo, só aprendi isso em contato com... Ei, Lauxi! A gente tem no Brasil essa coisa de... de ter pouca relação com o tempo, né? Até porque a gente tem essa história do descobrimento fake do Brasil em 1500 e parece que é a partir daí que as coisas foram tendo registro. Então, vocês viram que tinham duas árvores ali, uma de 600 anos, outra de 800. Essa aqui, olha só, que maravilha! 1200! 1200! Olha só que beleza! Olha que beleza! Que coisa linda! Isso é uma prova de que... É uma prova de que Deus existe, Buda existe, Oxalá existe, Orixás e tudo mais. E aí a gente está caminhando aqui, Romulo, olha só que coisa linda ali. Esse templo. Ih, tem outro ali! Aqui não falta templos lindos. Atrás de você! Eu vou aqui, aqui para trás. É tudo muito impressionante, exuberante aqui, né? Isso... E temos aqui mais um portal. Eu acho que temos mais uma árvore aqui, vamos ver se a gente tem indicação de quanto tempo ela tem. Ah, Jinkobi-loba. Ih, essa tem 1500! 1500! E a gente está no... Hello! Hi! Hi! Hello! As crianças aqui são incríveis, como em todo lugar do mundo, né? E aqui a gente vai subir aqui as escadarias para passar mais um portal em direção a um espaço que tem... Se ainda estiver aqui, eu acredito que sim, tem um incensário gigante, que geralmente as pessoas vêm e fazem uma queima de incenso pedindo aí proteção. E nesse portal a gente tem essas duas figuras aqui, ó. Importantes para o... para a tradição budista, que são guardiões, né? São considerados equivalentes... Eu vou fazer uma comparação um pouco rasa, mas equivalente ao que a gente tem no Brasil das carrancas, sabe? Eles cumprem esse papel de espantar os... os espíritos maus ou os... os demônios. Então, geralmente, eles ficam no... logo na entrada do templo. Lembra que a gente passou o primeiro pavilhão e esse é o segundo. E olha o tamanho dá pra ver na proporção aí o tamanho? É impressionante. Impressionante. Aqui? Dá pra ver? Impressionante. Impressionante. Bom, e deixem aí se vocês tiverem mais informações detalhadas sobre o templo, escrevam aqui nos comentários. Acho que quanto mais vocês colocarem informação aqui, mais a audiência vai... vai aprender sobre. Olha aqui. E olha essas imagens também, que maravilhosas. Lembra que a gente tá ainda na entrada do... do... do templo, então a gente tem essas figuras que compram esse papel meio que de... de guardiões, assim, né? De... de... de seres que têm a função de... de... de proteger... Hello? Hello? De... de... de proteger o templo contra demônios ou contra espíritos. Olha esse detalhe aqui. Ô, Romulo, dá pra pegar esse detalhe do pé aqui? Olha só. Olha só. certamente isso deve ter muita simbologia, muito significado, cada... cada detalhe disso, enfim. Então é impressionante. Bom, seguindo aqui o nosso... nosso tour, é... é muito impressionante, assim, porque tem uma... uma coisa curiosa, que é... a gente tá num espaço de muita... vibração do ponto de vista da religião, né? do budismo, né? Então, todos esses salões aqui, aquele é um salão dedicado a Kuan Yin, tem outros salões aqui dedicado a outros botsattvas, e a gente tem aqui um salão principal que é impressionante, que vocês vão ver agora a... o detalhe e a beleza das... das imagens dos budas que a gente tem nesse salão principal. E aqui a gente tem um incensário, que é o incensário principal, na lateral direita, Do lado direito e do lado esquerdo, a gente tem os salões menores com outros botsattvas. E a gente tem aqui esse incensário principal, e os incensos são disponíveis, é gratuito, e aí você, de coração, você pode oferecer uma doação para o templo, mas nada obrigatório, né? e a gente chega aqui no... no salão principal. Vou até falar um pouquinho mais baixo, tá bom? Mas é impressionante as imagens e... e tudo, né? Então, você tem ali na frente essas... você tem essa... essa bancada para você fazer as reverências, retirar o incenso e fazer a sua doação. se você assim quiser, tá bom? E... e é isso, só o fato de você, da gente estar aqui dentro, você já sente algo muito diferente, né? Desde que a gente entrou aqui, é um espaço que realmente nos... nos mobiliza muito. E desde a última vez que eu vim aqui, teve uma restauração, então... Romulo, você consegue pegar aquele dragão ali em cima no teto? É muita imagem para a gente ver, né? Aqui tem uma outra sequência também, né? E que tem outro dragão também, enfim... ó... tem por ti chica... tamo? Ah, tamo está aqui na frente, Romulo. Esse aqui é tamo. Ah... Ata-mo na lei Ata-mo Ata-mo aal-si-ko a-ta-mo-ni-vo Ata-mo-ni-vo A-mi-dho-vo A-mi-dho-vo Bom, pedi ajuda aqui para o monge, para ele me dizer o nome de todos esses bodhisattvas que estão aqui. E aí dá uma olhada, vou ver se o Romulo consegue pegar aquele dragão que tem ali em cima, lá no teto. Bom, tem muitos dragões, mas aquele central ali está muito impressionante. E tem aqui o Romulo, esse outro painel também acho que vale a pena a gente mostrar. Aqui também. E aí E aí E aí E é isso. Fiquei sem voz agora. Muito bonito, é muito bonito. De fato, é uma grande honra a gente estar aqui e estamos felizes por poder levar para vocês um pouquinho do nosso sentimento e do que a gente está vendo aqui com os olhos e sentindo com o coração para vocês. Pessoal, olha que maravilha isso aqui. Um tamor gigante, gigante, gigante. E olha que lindo esse ângulo dele aqui. Que paz, que contemplação, que impressionante, impressionante. Você mostrou o dragão de frente aqui? É, que famosa tartaruga com cabeça de dragão. Um ser místico. E Romulo, você chegou a ver isso aqui? Faz um takezinho aí, ó. Para os praticantes de Ticom Do Brasil. Olha que lindo essa... Em alto relevo. Bom, gente, a gente está caminhando aqui para o final do nosso tour. Dentro do Templo Shaolin. A gente tem daqui a pouquinho o desafio de subir a montanha. E Romulo, tem desse lado também, hein? Será que é a mesma sequência? Acho que é, né? Patuantin sentado. Patuantin sentado. Nada como um especialista em Ticom Aqui no Tigres e Dragões. Diretamente para vocês Todos do Brasil e adjacências. Estou subindo aqui, hein? Bom, para os amantes de filmes clássicos de Kung Fu A gente vai mostrar um pavilhão agora aqui Que já foi muito retratado em filmes clássicos de Kung Fu. Aquela cena clássica que mostra um monte de... Que mostra um monte de monges treinando e batendo pé. E aí o chão fica com a intervenção, evidentemente, dessa batida de pé. Então vocês vão ver que esse é um dos pavilhões que menos sofreu com o restauro. É um pavilhão que ainda está pouco restaurado. E não sei se a gente vai conseguir pegar pela câmera, mas notem que o chão tem ali, ó, algumas marcas. E dizem aí as histórias de que isso é batida do pé no chão. E o salão é impressionante. Acho que mesmo sem a restauração, eu acho ele muito bonito. E na parede você tem ali também muitos desenhos retratados. Retratando aí certamente algumas histórias do desenvolvimento do budismo e do Kung Fu aqui no Templo Shaolin. Certo, turma? E assim a gente encerra essa primeira... Essa primeira não. Esse tour nosso aqui pelo Templo Shaolin. Agora a gente vai se preparar psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Para subir a montanha até a Gruta do Tamu. Beleza? Está pronto, Romulo? Está preparado? E é isso.